Chegaram as novas capivaras aqui em Animal Simulator! Isso é muito legal! E nesse vídeo aqui, eu não vou só mostrar as capivaras novas. Eu vou também comprar a Game Pass pra testar aqui com vocês tudo das novas capivaras aqui de Animal Simulator. E aí, Alcateia! Beleza? Aqui que falou fera! Estamos aqui em mais um vídeo do canal e dessa vez, Alcateia, vamos em mais uma aventura de Animal Simulator com as novas capivaras, capivara, 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 capivara. Ai, que bonitinha a capivara! Tem calma, ela é bonitinha, olha só, do pet. Não, não, eu não quero ela de pet, eu quero virar a capivara, calma. Olha só que bonitinha a nossa capivara, cara! Ai, que legal! Animal mais brasileiro que isso não existe. A capivara é muito legal, cara, eu gosto da capivara. Olha só que bonitinha a capivara! O que ela faz? Calma. Ela morde, ela morde, eu nunca vi uma capivara morder, mas ela morde. Ela senta, ela dorme também, porque capivara, né? E ela faz onde o que? Ok, por enquanto, ela não tem nenhum poder específico. Ela faz algum barulho, sei lá. Ah, a comida dela é mata. Ok, ela tem regime supremo, né? Porque ela é gordinha, tem que fazer um regimezinho mesmo. Capivara aqui, ó. Esse é o ambiente da capivara. Você tem que colocar ela pertinho da água, porque capivara, ó, fica no rio, depois ela sai um pouquinho, depois ela fica no rio, depois ela sai um pouquinho, depois ela sai um pouquinho, depois ela fica no rio. Sai um pouquinho. Mas eu acho que é só isso. Tem outras cores? Aliás, só isso no quarto do vídeo. Suponho só outras cores, é melhor. E essa capivara azul aqui? Essa é legal, hein? Dá pra ver nada. Se você entrar na água, você some. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, olha, cara. Eu gostei dessa capivarinha azul, cara. Achei ela bonitinha. Os caras colocaram a capivara azulzinha, cara. Pra quê? Pra ela poder se disfarçar na água. Olha só. Dá pra ver a capivara? Tá, cara. A capivara tá totalmente disfarçada na água, velho. Muito legal, mano. Muito na hora. Adorei, adorei. A capivarinha legal. A azulzinha. Vamos pra outra cor? E aí, capivara Barbie. Ah, que legal, cara. A capivara Barbie. Olha que bonitinha ela é. Linda, né, cara? E você aí, já assistiu Barbie? Comenta aí, cara. Olha só que da hora, cara. Gostei. A cor rosa, eu acho que combinou com a capivara. Parece que ela tá pelada. E essa aqui? Amarela, cara. Olha que legal. Olha. Parece um hamster gigante, não parece? A capivara, na verdade, eu acho que ela é um hamster gigante. Eu acho que essa é a evolução principal da capivara. E a verde pra se esconder no mato. Ou porque ela come muito mato. Daí ela comeu tanto mato que ela ficou verde. Acho que é normal, né? A capivara, ela se alimenta bastante. Legal, mano. E agora tem as supremas. Olha só. As capivaras lendárias. Cara, será que vale a pena comprar essas capivaras? Vou comprar. Vamos. 3, 2, 1. Ah! Eita! Que isso? Nossa! Eu virei a capivara super choque vermelha. Nossa, muito legal. O que será que ela faz? Ela tem um poder? Nossa, ela é muito da hora, cara. E ela é totalmente diferente da outra, né? Nossa, que diferente essa capivara, mano. Gostei, gostei, gostei. Olha que legal. Ela é cinza com um toque de vermelho. Cara, eu adorei essa capivara. Ela tem vários raios saindo dela. São efeitos muito legais. Eita! E essa aqui? Nossa! Essa daqui é uma capivara mafiosa. Com poderes. Nossa, eu achei muito diferente, cara. Nossa, como é que pode a capivara ser tão diferente assim? Colocar umas... Negócio aqui do lado. Também tem aqui uma parte aqui do braço dela. Onde ela tá meio que dominada por algo assim. E também tem uma boi no chapeuzinho. Nossa, muito legal. É o Van Helsing. Van Helsing, né? Que é parecido com essa aqui. Muito legal, mano. Mas uma pena que não faz nada diferente, né? Tipo, ela é a capivarona e tal. Ah, tem um palito na boca dela também. Ela tomando um sorvete. Mas não tem nada diferente. Ela é bem normalzinha. Eu achei que ia ter algum botão pra apertar alguma coisa assim. Mas não, aparentemente não. Eita, e essa aqui? Capivara tanque de guerra. Nossa, que legal. Tem... Nossa, é um mecha. É uma mecha capivara. Olha. Tem uma... Tem umas pessoas controlando ela. Dá pra ver? Estão vendo aí? Olha a mecha capivara, cara. Tem uns bonequinhos controlando ela, mano. Tem um aqui em cima também controlando a parte de tiro. Cara, que legal, cara. Ela se transforma. Saiu um negocinho dela, como se ela estivesse soltando uma fumacinha. Certo? Mas eu acho que ela não se transforma, mano. Acho que ela é só isso mesmo. Poxa, eu queria alguma cor diferente, cara. Mas eu gostei. Eu achei essa aqui bem bonitinha. Eu gostei dela, mano. Acho que... Sei lá. É diferente, né? Muito da hora. E também temos a mecha 2. Que a mecha 2 é amarela. Olha só que legal. A mecha 2 é um pouquinho mais diferente, né? Amarela com branco. Também tem um bonequinho aqui em cima. Olha só. Controlando os canhões. Que da hora, cara. Mano, eu não sei qual a ideia. Mas construir uma capivara mecha, com toda certeza, é algo sensacional. Adorei. E também a última versão aqui da capivara mecha é essa roxa. Olha só que legal. Também tem as partezinhas roxas aqui debaixo, etc. Mano, muito da hora. Por que? Mostrar uma capivara mecha. Por que será? É muito da hora, mano. Vamos construir uma base secreta aqui. Cadê? Uma base. Tem que ser uma torre. Uma torre de guerra. Olha só. A torre de guerra da capivara mecha. Ninguém entrará aqui na minha base secreta. Eu sou a capivara mecha. Vou subir a minha torre. Vamos. Vamos subir a torre para conseguir deter qualquer um que venha nos enfrentar. Você, capivara normal. Isso mesmo, você aí. Sai do meu gramado. Sai fora. Subi mais. Subi mais com a minha capivara mecha. Eu caí. Eu caí. Volta, volta. Que bom que eu sou mecha. Eu sou resistente. Volta. Sobe de novo. Meu Deus. Sobe, capivara mecha. Vai. Ah, achei que dava pra subir mais que isso. Não, ali é o topo da torre. É, tudo bem, cara. Gostei. Achei muito da hora. Mas e aí? Qual a sua capivara favorita de todas essas aqui? Mano, a capivara rosa foi muito legal. Essa daqui também. A mecha. Acho que foi a mais incrível de todas. Mas comenta aí, cara. Qual que você mais gostou, ferinha? A sua opinião vale ouro. Eu quero muito saber qual vocês mais gostaram. Eu vou dar amei em muitos comentários de vocês. Mas é óbvio. Também não esquece de se inscrever no canal e apoiar. Deixando o like e compartilhando. Isso é muito importante. É, Cateia. Nossa capivara mecha vai ficar muito feliz se você apoiar o canal aí. Cada vez mais. E não esquece. Usa o código FERABUX se você for comprar o O-BOOX. Pra comprar essa Game Pass aqui maravilhosa. Isso é muito importante, mano. Usa o código, cara. Bom, eu vou ficando aqui com a minha capivara mecha. Vou dar uma brincada aqui com ela ainda. Mas você aí, mano. Não esquece de vir aqui. Vamos testar Animal Simulator. Porque, meu, é sensacional, cara. Também, mano. Tem muita coisa. Olha isso. Com certeza ainda vai ter muitos animais aqui. E os antigos não perdem a graça, né, cara? Olha isso. Céberos. Nossa, é bem antigo, cara. Quem lembra dessa época, comenta um aí, manos. Um beijo no coração de todos. Assista os vídeos aí na tela. E até mais, ok, até aí. Valeu! Vai lá, Céberos. Nossa, o cara é level 206 mil. Meu Deus. Eu acho que eu não jogo mais Animal Simulator há um tempo. Até eu era... Até eu tava no ranking na época. Agora eu não tô mais. É. Acho que eu fiquei, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau.